Rina Rina Ele matar, tem 2 ou não aqui? Aqui, to indo aí E ele fala assim, não sai daqui vai morrer Não, eu to ensinando o prédio, eles não me viram ainda não Eu to... to assaltando Alguém tem muni de pistola sobrando ou alguma coisa? Mota o drop, vai Tô precisando de muni Aqui não tem como Pega o drop 30M pra poder acabar, é porque tem que ter, tem que pegar aquele drop, 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 drop. Andolinha tá vindo aqui em cima de mim aqui, mano. Não, já peguei já, pode ficar chegado. Ô Carol, você tá no rote. Mas é 30 minutos, não vai dar tempo. Soltaram mais um, cara. Eu vou ter que passar na garagem, não vem munição não, mano. Soltaram mais um, doidão, mais um drop. Você tá rodando, é um negócio? Munição do quê, doido? Pega pra mim. Ô soldado, subiu. Ô Paulo, é munição do quê? Pistola. Qual pistola? Soldado. Qual pistola? Tem gente subindo essa rua que você tá, não vai ser nosso, deitado em cima do prédio da direita. Sem ser esse aí, em frente à boate, na frente. Eu tô aqui em frente aqui, cara, deitado aqui no prédio. Tô vendo ele passando rádio, tem um embaixo saqueando. Tá escutando cara, eu tô em cima do prédio, em frente aqui agora. Caralho, praticamente. Esse aí é você, esse aí é você. Tô vendo. Quem é aquele ali no tequila ali? Tem um maninho contigo. Tem um maninho contigo. Tem um maninho contigo aí. É nosso... É nosso... De branco, cabelo verde é eu. De branco, cabelo verde é eu. De branco, cabelo verde é eu. Eu vou matar. Eu brotei um na sniper, que bala bonita do caralho. Zumbisada do cão, mano. Foi mesmo. Atrapalha, né? Subi aqui em cima. É que nem merda, viado. Onde você passou, eu tô na parte de cima. Rapaziada, que doido. Esse duque subindo. Esse duque subindo aí. O quê? Aqui você matando zumbi na rua. Tô aqui no perto da direita, na parte de cima. Tem cara na onde eu tava matando zumbi, cê falou? Não, não. Eu tô em cima. É, eu tô em cima. Tá. Ô, o de cabelinho verde aqui que tá em cima do prédio. Consegue me ver? Tá na onde? Tá na mão. Na tua frente aqui atrás de tu. Na minha frente atrás de mim? É, na estrada aqui perto da lixeira aqui. Ninguém perto da lixeira não. Eu tô perto desse cara que tá em cima do prédio. Aqui. Esse carro de... Como é aqui? Quem? É do Jandola. Eu tô invisível. Meu... Meu... Você tá na minha frente aqui na onde? Na esquina? Eu tô invisível, gente. E como é que eu saio disso? Só tomando chá. Eu subi na lixeira ali. A lixeira tava sumindo e aparecendo pra mim. Então, só tomando chá. Só tomando chá. Só tomando chá. Eu subi nela de novo. Eu subi nela de novo. Eu subi nela de novo até se reaparecer. O que é esse carro que tá andando? Nossa. Meu... É, rapaziada. Que doideira, hein? É um cara caído aqui no... Do lado da garagem. Matei. Acho que já foi revistado. Cabelo vermelho? Foi revistado. Onde cabelo vermelho eu matei. Não, acho que é rosa. Vai ser revistado. Cabelo rosa, acho. Eu vou ver se tem alguma... É, cabelo rosa. Tava sem nada. Cabelo rosa na onde? Não, já matei. Foi aqui do lado da HP. Já... Tá, ó. Andola. Andola essa porra. Tribo de clã de medroso do caralho. É, tribo. Eu matei. Eu matei. Eu matei um cara do... O cara não tinha nada. Acabou de passar por mim. Certeza que ele nem me viu. É, rapaz. Pelo jeito não vai dar nada não nesse... Peguei duas pistolas só. Toma no... Nesse drop. Acho que não vai dar... Eita porra. Não vai dar nada aqui não. Acabou de passar por mim aqui na frente do Pequeno. Você não me viu não, né? Não. Nem vi nada. Tem um outro... Um outro carinha morto aqui em frente da garagem. Eu vi um de cabelo rosa. Não, não. Esse aqui tá no meio da rua. Oi? É um de rosa. Calça roxa. Calça roxa. No capitão, não. No meio da rua. Passei revista. Na onde? De frente da garagem? É. Os soldados passaram igual um idiota e tomando uma bala na cara. Calça roxa. Acabou de falar calça roxa. Eu tô... Eu tô no... Ô, Zé Periquino. Toma. Quem tá com o carro aí na rua rodando, passa aqui de frente pra... Pra caralho. Eu vou. Rato. Calça roxa não é eu não. Rato. Calça roxa mesmo. Só que é randola. Fala. Ah, agora é bique. Caralho! Não dá de usar, cara. É randola, é randola. Tá, tem um bandagem pra caralho aqui em, que eu peguei desses randos. Tem um cara caído ali também. Acho que é doce randola. Lá embaixo que eu matei. Lá embaixo. Ó, não tenho certeza, mas eu acho que ninguém revistou esse cara que tá com calça roxa. Tem um cara de azul correndo. Quem que é? Quem que é? São os caras de azul correndo. Hein? Seguindo meu, dele. Seguindo meu, dele. Cadê? Cadê? Mede bala. Calma, tá muito longe. Calma, tá muito longe. Calma, tá muito longe. Ah, suas ideias de sacanagem. Não, tá não, tá muito longe. Isso é bom. Não, não tem muita visão, hein. Não consigo usar esse medkit aqui, cara. Não consigo usar o medkit. É porque você tá perto de mim. Quem acha? Usar o medkit? Você tem que tá longe. Ué, tem a ver? Tem que usar o medkit? Não, tem que tomar na frente na garagem. Tem alguém na mansão? Vai ter que levantar os caras não, mano. Dá um BO do caralho, mata longe. Vai levantar também. Na verdade, não levanta não. Porque ele tava parado no meio da rua. Alguma coisa ele queria. Tá parado no meio da rua. Deixa eu falar, cara. O cara de roxo apareceu do nada aqui. Vai ver, ele já nasceu aqui morto. Ninguém matou ele, não. Matou esse cara, não. Tem um cara que eu vi. Quem tá indo lá pro meio do mato lá? No hotel, quer dizer. Quem tá indo pro hotel? Eu vi um cara de azul. Acho que é eu de pra... Vou puxar o ducho, vou rodar aqui em volta. Porque tá rolando o roxo. Não rolando o roxo. Não rolando o roxo não, velho. Tem um cara traisseoso ali. De azul, viu? Sério ainda. Quem tá chegando perto do drop? Eu, eu, eu. Um rodo de cabelo roxo. Tira na frente e desce ela, hein. Faz a moita aí, ó. Na sua frente. Tem um cara aí, de azul. Quem é atirando aqui. Do lado da garagem. Pera aí. Vai aqui do lado aqui. Acho que eu tô aqui, ó. Vai entrar aqui, ó. Pera, eu tinha um MP5 que deu sério, mano. Chamei o ducho, mas meu ducho já tá fora da garagem. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cara, eu não consigo usar essa merda desse medkit, cara. Tá em cima do prédio. Ó o cara de bike, passou o cara de bike. Passou o cara de bike. Desce nele. Deixa eu ir perto do drop, mano. Ele passou. Ele passou. Ele passou. Ele passou. Tem um kit, mas não consigo usar, mano. Tem que usar longe de alguém. Tem que usar longe de alguém. É, então, tô tentando. Se liga. Ó, tem um... Ele deve estar com alguma coisa. Ele tá chegando pelas costas aqui, ó. Pelas costas de vocês, ó. Sentido o quê? Cara! Sentido tequila. Vindo do... do hospital do Eclipse aqui. OBS? Não. Ah, peraí, então. Tá aí em cima do prédio ali. Na direita do do... Droga. Uma de azul. De azul, de azul. De azul correndo lá, ó. Tá pulando aí. Duque sou eu agora na pista, hein. Duque sou eu. Mata? Pergunta. Duque sou eu, hein. Duque sou eu, hein. Você segura aqui? Eu sou eu. Vai, visei. Tá? É, tô com praga. Visei. Visei, visei. Top, gente. É esse de azul. É batata. Não, tem no drop, tem no drop. E uma de cabela... Não, eu matei, matei, matei. Não, eu... Já foi, já. Já foi. Avisei pra sair. Tava com munição e pistola, viu? Já bem que eu matei pra sair. Não fizeram pra sair, não. O cara tá perto do... Não me mata, porra. Não fizeram pra sair, eu vou morrer. Eu sei, eu sei. Mas, tipo, as vezes eu randolinho não compensa gastar a minha sanidade. Acabou o meu cigarro, então não vou gastar à toa. Eu tenho a cigarro aqui. Será que eu matei dois já? Eu matei cinco caras já. É o seguinte, rapaziada, eu acho que vai ficar por isso mesmo aqui, hein? Já vai dar RR na cidade? Ô, Dico, dá uma olhada aí pra ver se não tem ninguém em cima do spread aí. Tô de ouro. Tá machucado de novo. Caramba. Não consigo usar o medkit, essa merda. O Duke passando aqui embaixo. Ô, Better Life, Better Life. Tem um cara em cima. Não consigo usar essa bosta, não. Ó, em cima do que, filho? Em cima do Better Life, do lado do tequila. Vai pegar a costa aí. Pega a costa aí, né? Sai no meio da rua aí o pessoal aí, ó. É, eu vou, cara. Na verdade... Vem aqui, meu irmão. Tô conseguindo usar nada, acho que eu vou ter que tomar um chá nessa merda. Vem aqui, pega a bandagem, bandagem. Quer bandagem? Então, então. Não tô conseguindo nem usar bandagem. Apaga ele pra levantar. É, aquele do space do macaco é o... Nossa, apagar ele é o... É o... Deixa eu te apagar. Eu não, é verdade. Eu tô no prédio à direita do bloco. Tá tudo certo aí. Água, comida... É. Infecção. Vai ter um mano embaixo aqui, ó. Embaixo na garagem do tequila ali. Tô tomando chá. Sou eu, sou eu. Tranquilo. O pack dele tá aqui. Tá lá em cima, cuzão. Como é que não vai subir lá? Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Eu subi ali. Tava ali onde que ele tava. É, é, é... Esse cara do lado do tequila aí? É, tem dois duques na garagem. Algum é nosso? Caralho. Rapaziada. Acho que ele não, ó. Dois duques na garagem. Não? Tá, ele tá roxando. O duque é nosso? Tá roxando. Toma, velho. Matou, cara. Tá, ele tem mais lá atrás. O que que passou é nosso? Não, não é. Nenhum dos dois. Esse um que foi por cima da garagem. Tem um cara lá na frente da garagem, ó. Quem que é? Vocês? Tem dois caras na frente da garagem. Dois caras na frente da garagem. Matou, matou. Matou, matou. Matou, matou. Boa, boa, boa. Matei, matei. Boa, caralho. Tava tentando... Tava tentando reanimar. Isso, eu vi. Tem... Tem mais... O cara foi de série de novo. Coca Light de novo. Já voltou. Os caras tá quitando, velho. Cê é louco. Ah, é meta ainda. Pode pegar, pode pegar. O que? Voltou. Tá voltando. Duque tá voltando. Os caras veio de meta, mano. Duques, duas duques. Duques. Não é nosso. Tem um manapé, hein. Quem que saiu da garagem do duque? Quem que saiu da garagem do duque? Eu, 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 eu. Sai do duque. O que que tá aqui é nosso? Tem algum duque que é nosso? Não. Tem dois que não. Um, é nosso. Sou eu, sou eu aqui. O filho morreu. É o último lá. Dropou, 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 dropou. Tá atrás dos duques. Dropou. Tô sem vida, cara. Putz. Onde cê tava lá, ô... Peraí. Onde cê tava? Dropou dois. Tem que tomar chá, rapaziada. Tô conseguindo dizer nada. É nosso, velho. Não dá pra atirar. Não sei qual que é nosso, mano. Não, isso que é porra. Esquenta atirar. Duque aí o cara do duque desce, mano. Porque senão vai ficar confundido e ele vai acabar tomando pescar. Deixa os duques... Deixa os duques... Duas lá, lá, então. São duas pra cada. Ó... Família, tem embandagem. Tem um monte de bagulho aqui pra pegar, mano. Eu não tenho mochila agora, não. Eu não buguei, cara. Eu não consigo usar essas merda. Eu não consigo usar essas merda. Peraí. 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 Tá tirando aí na soça. Prínio. Tem um. O duque aqui é nosso. É eu, Prínio. Desce então desse duque aí, doido. Desce do duque, cara. Tá me confundindo todo mundo, mano. Prínio tá morto. Acabou, velho. Meu cigarro acabou. Pega o suprimento aí. O resto. Não tem um tanto aí. Tem gente descendo do OBS aí. O duque que vai passar sou eu. O duque que vai passar sou eu. A gente descendo do OBS. Virou a ruazinha na direita. Ó, os cara tá vindo e dando CL. Tomei, tomei. Esse duque aqui. Esse duque aqui. É nosso. Esse duque é nosso. Sou eu. Quem tá tomando? Tocou da onde, povo? Matei mais um, matei mais um, matei mais um. Vou cair, vou cair, vou cair. Eu tô indo em direção a vocês. Eu tenho cigarro, eu tenho cigarro, eu tenho cigarro. Eu tô em direção a vocês. Aqui o Roger Sang, matei mais um. Cadê vocês? Quantos ali? Atrás do tequila, atrás do tequila. Aqui na garagem do tequila. Tô chegando, tô chegando. Eu nunca sabia. Tamo aqui, tamo aqui. Pra que essa coragem aqui do meu personagem correr tá foda. Pode me matar? Pode. Não é nóis, pode. Vai chegar, hein, rapazão. Fica elegido. Cheguei aqui, ó. O servidor vai reiniciar. Cadê? Vem cá, vem cá. Aqui, ó. Mata atrás da garagem. O que que tá luteando aqui? É nosso? O que tá luteando aqui? Aonde? Aonde? É, acho que é do cabelo azul aí. Aquilo. É nosso, não. O cabelo roxo aqui é nosso? O guine morreu. O cabelo roxo sou eu, pô. Ô, loucos. Vamos te dar preta até o cabelo roxo. O duc que tá passando agora sou eu. 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 Aonde? Tem cabelo azul? É roxo, é roxo. É roxo. É roxo. O duc que sou eu. E aí é meter bala com o cabelo roxo, tem um Duque em cima e um cara a pé, hein? O Duque sou eu aqui, ó. Em cima de vocês, em cima de vocês. Quem é pesando de munição de M19? Rui de cima. Munição de M19, alguém que é? Meu Deus, cara. Não, hoje tem um socorro. Eu atiro. Cadê o Plínio? Eu tenho um... Acabei de levantar um Plínio, já foi revivido. Tá bem? A M19 tem aqui no corpo, ô, soldado. Duque sem porta é nosso, Duque sem porta é nosso. Não tá conseguindo? Não, eu tô conseguindo usar nada. É, é nossa, é nossa. Nem kit? Nada, nada, nem comida. Tenta botar a bebida. Tentou? Tentei já. Pô, tem dois caras brancos. Dois caras brancos na mansão. Dois caras brancos na mansão. Nessa mansão aqui, ó. O soco eu caio. Aqui aonde, mano? Deixa o Zumbi te derrubar que eu te levanto. Aqui, ó. Deixa o Zumbi te derrubar. Onde tem o Zumbi, né? Tô no canto da parede aqui. Nem o Zumbi quer me matar, cara? Nem o Zumbi quer me matar, cara? Nem o Zumbi me quer? De pode ficar. Desfoda, sai fora. Ei, claro. Tô bugado, rapaziada. Não consigo usar kit nessa merda. Tô bugando. Tô bugando. Matei, matei, matei. E quanto? Boa, boa, boa. Matei todo mundo. Já foi, já foi. Boa, boa. Matei eu. Chegando. Que é isso, rapaziada? Que loucura, que doideira. Faltando 10 M e nós pega o drop pra poder vazar, hein? Se tu não deixar o Zumbi me derrubar, eu não vou sujar minha mente, entendeu? Eu vou morrer. Exato, eu peguei dois cigarros também. Vamos ver pro L, vai descer a garagem da tequila. Cara, tá foda. Ó, o Zumbi não querem comer você. Não, tá foda. Quem se L? Sou eu, Lívia. Bora, né? Bora, né? Vou pegar o carro. Quem precisa fumar? Quem precisa fumar? Quer drop? Precisa fumar, corvo? Já fomei, já. Precisa fumar? Vai ser formigueiro, vira lá. Quem vem aqui vai tomar tanta bala que vai ser chorar. Esse duque é deles? É nosso. Nossa, é nosso. Deu um duque perto da garagem que é deles. Não, é nosso. A garagem é nossa. Tem o porta-mala dos caras? Do duque lá? Que não é matão? Com ele, eu tô com ele. Eu tô com ele. Dois duques nossos. Pegaram os dos caras lá. Tratão. Que isso, cara? Eu já fumei, eu já fumei. E tem outro duque aqui, ó. Tem três duques. Paribas, cadê o duque? Terceiro. Todo mundo vivo. Quanto vivo? Todo mundo vivo. Eu não achei cigarro, viado. Não achei cigarro. Quem tem cigarro? Eu tenho, eu tenho, Fernandes. Eu tenho. Porra, tá falando meia hora aqui. Quem quer cigarro, pai? É, mano. Eu aqui, ó. Eu aqui, viado. Volta, volta. Seu nome, não sei o que tem. Mataram o periquista. Mataram não, mataram não. Bota, bota. Maluco. Quem deu tiro? Foi eu que dei tiro. Não sei eu, não. Alguém dos nossos tá sem duque, rapaziada. Senão vocês vão ficar com dele. Esse duque que tá dentro é meu. Eu tô com duque. Desce, eu sou eu. É verdade. Cheguei, cheguei. Cheguei, peguei. Peguei. Esse duque passou correndo aqui. É o duque correndo. É nóis, é nóis. É o corpo que tá dentro. Tem um duque que não é nosso, não. Tem um duque que não é nosso, não. Tem um duque que não é nosso, não. Se eu pudesse, não é nosso. Junto com o Zé. Junto com o Zé, eu tô aqui. Sou eu, sou eu, Marco. Sou eu. O que passou pelo troco correndo? Pô, tem quatro duques? Tem quatro duques, rapaziada. Que trinca é esse? Guarda os duques, mano. Guarda os duques, mano. É, vocês estão andando com o duque. Guarda os duques, troco. Olha, olha. Pega a visão, pega a visão. Me escuta. Tem cara aqui camuflado na garagem. Eu já avisei, ele não vai vir pra cá. Qual garagem? Tem um tiro aqui embaixo, mano. Tem um tiro aqui embaixo, mano. Eu acho que era dos duques. Rapaz, é o seguinte, vai pela esquerda. Tá, eu parei pra trás do cara de duque. Tá, eu parei pra trás do cara de duque. Faz um duque parado aqui. Quem tá colocando a mansão? Tem gente colocando a mansão lá. Acho que matou os caras. Mas a gente vai. Foi eu que dei um tiro. Capão rosa aqui? Capão rosa, é quem? Sou eu, Marco. Vai, rapaziada. Eu não tô conseguindo usar kit. Vou ter que... Vou ter que tomar a chama. Essa idade já vai iniciar. Não nega a tela. Eu dei cinquenta e poucas pra ele. Munição de direito. De que vocês querem? Tem um cara descendo. Tem um cara descendo. Quem quer? A mão levantada. Vou picar bala. Se chegar perto do drop, você pica bala. Não gasta sanidade à toa, mano. Se for randolino, não gasta sanidade à toa. Não gasta sanidade à toa. Não gasta sanidade à toa. Só quer estilo, né? Passou rua. Aê. Pô, pô. Eu tô na tribo. Eu perdi sanidade, tio. O cara aqui tá de merda. Mas de neve mesmo. Ele tá fazendo isso pra alguém pegar posição. De camiseta rosa ali. É brusa azul. De camisa... De cabelo rosa, quem? É o Nen. É o Nen. É o boné rosa. É o Nen. É isso aí, velho. Rapaziada. A gente precisa de um uniforme urgente, viu? Eu ligou aqui. Que que é? O soldado, o soldado, quem pegou aqui? Não caiu não pra mim. 19, tem 15 e 19. Na verdade, o uniforme é bem dizer que já tem, né? Cinza e cinza escuro. Só que o problema é que nem todo mundo tá usando essa cor. Ô soldado, vamos sair aqui rapidão antes da RR. Vamos lá, temos que tomar um banho. Beleza. Ô soldado... Gente em cima da mansão, é nosso? Se tem alguém fazer soldado, é nosso. Eu e mais uma mina. É nóis, é tudo nóis. Ok, ok, ok. Tô vendo de cima. Tô soldado, ele tá no chão, né? Ô, você viu essa bala aí? Você viu essa bala? Cidade vai reiniciar, rapaziada. Não vai ter o que fazer, não. E eu não tô conseguindo usar a medkit. Se eu descer daqui, eu morro. Vou fazer o seguinte, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque eu não tenho mais o que eu fazer aqui, entendeu? Porque, vixi, tá lascado já aqui. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal. E compartilhar pra aquele amigo seu aqui. E curtir esse vídeozinho de GTRP. Falei bem de te matar o cara e pegou o duque dele, hein? Fechou, rapaziada? É nóis, estamos juntos, valeu. Tchau, tchau, tchau.